Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Pessoal, o Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, está em Davos. Lá ele deu um discurso e o discurso, em alguns pontos, preocupou e chamou a atenção. Nós vamos falar desse discurso aqui do Barroso, que aconteceu em Davos. Também vamos falar de uma sanção do Lula, que chamou muita atenção do povo brasileiro. E aí está gerando muitas críticas. Vamos falar também de recursos liberados pelo Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a gente está abordando muito aqui as ações do Legislativo, do Executivo e do Judiciário também. O nosso papel aqui é te informar, é estar analisando o que acontece no meio político e jurídico. Então, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora começar com essa matéria aqui. Barroso afirma que o Brasil está perdendo a soberania para o crime organizado. Pois é, pessoal. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, ele disse, numa entrevista em Davos, numa palestra em Davos, que o Brasil está perdendo a soberania para o crime organizado. De acordo com o ministro, o Rio de Janeiro é apenas a ponta do iceberg. A questão da segurança pública não é só no Rio, observou, durante uma palestra em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial. E talvez o Rio não seja o pior estado, embora tenha mais visibilidade. Essa combinação pavorosa de tráfico com milícia, de modo que o Rio é uma situação à parte, mas não é muito diferente do resto do Brasil. Mas, recentemente, as minhas preocupações também se voltaram para a Amazônia. E aí, a respeito do bioma da Amazônia, Barroso criticou a grilagem de terras e extração ilegal de madeira. Abre aspas. Agora também passou a ser rota do tráfico, de modo que o Brasil precisa se conscientizar de que nós temos que ter uma política de segurança pública mais abrangente. Isso repercute sobre o poder judiciário e é uma preocupação relevante que eu tenho. Nós temos algum ponto aqui a analisar, alguns pontos a analisar sobre essa fala do Barroso. Realmente, que o Brasil foi entregue e está perdendo a soberania para o crime organizado, a gente já vem percebendo aí, desde outubro do ano passado, um aumento dessa força contra a soberania brasileira. Só que tem um ponto aqui que a gente precisa discutir. Qual é o ponto? A fala do ministro Barroso se ela se conecta com a realidade. Porque hoje, o ponto de maiores críticas é a atuação do judiciário. O legislativo é frouxo? É. O legislativo cria leis frouxas. Isso é indiscutível. São dez anos discutindo a questão da saídinha. Pessoal, só para vocês terem noção, tem dez anos que aquilo lá ficou parado na câmera discutindo se o preso tem direito a sair em feriado, em dia de festa ou não. Acho que para qualquer brasileiro que essa pergunta for colocada, a grande maioria vai dizer que é óbvio que não. nenhum brasileiro quer ir curtir as festas sabendo que os presos estão à solta nesses dias. É preso? Tem que continuar preso. Cometeu crime violento? Tem que continuar preso. Então, se o crime é com violência, se agride a sociedade, tem que haver punição. E aí o legislativo se omite nisso. Está parado. Se não fosse um policial militar levar um tiro na cabeça, a discussão nem voltaria agora. Ficaria mais dez anos parado no Senado. E aí o judiciário. O judiciário que dá cafezinho e casaco de funcionário para o criminoso que lá está. Então, assim, esse discurso por parte do judiciário, às vezes, não é muito levado a sério pela população, principalmente o judiciário garantista e vindo do STF também. Outro ponto que a gente precisa analisar é realmente o assunto da segurança pública. Porque hoje houve uma dança das cadeiras. Quem era da segurança pública vai para o Supremo Tribunal Federal. E Guiçá apresentou um trabalho bem aquém do que a população brasileira esperava. Quem era do Supremo Tribunal Federal saiu, atuou para empreiteiras que foram condenadas na Lava Jato como advogado, o Lewandowski, depois vem para o Ministério da Justiça. Como que eles vão tomar agora medidas? Um, que a gente sabe muito bem, que é o responsável pela criação da lei das saídinhas, que é o Lewandowski. Então, assim, a coisa vai cada vez mais grave e mais preocupante. Mas a fala do Barroso não se limitou a isso. Teve mais. Barroso também falou o seguinte, matéria da Gazeta Brasil. Se não houver essa atuação do Congresso, é possível que o STF tenha que agir. Em entrevista à CNN Brasil, nessa quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a corte precisa agir em alguns temas quando ainda não há regulamentação de leis por parte do Congresso Nacional. A fala foi feita por Barroso ao comentar sobre temas relacionados ao uso da inteligência artificial em relação ao combate à fake news no Brasil. O ideal, nessa matéria, inteligência artificial, é que venha a regulamentação do Congresso Nacional. Se não houver essa atuação do Congresso, é possível que o STF tenha que agir. Ou seja, é o próprio STF que vai legislar. A fala é preocupante? É. Por quê? Porque cabe ao Congresso legislar, não ao STF. E o STF não pode ameaçar o Congresso. Ou você age, ou eu vou agir no seu lugar. Não. Cada poder tem suas distinções. Cada poder tem suas ações. E isso aqui que o Barroso falou, é lógico, é uma afronta, essa separação dos poderes e a atuação do legislativo. Falou, se o legislativo não legislar, passo eu a legislar. É uma crítica? É lógico. É lógico. E aí, é outro ponto a gente falar também. A questão da regulação das redes sociais e a regulação do uso da inteligência artificial. É óbvio que o uso da inteligência artificial durante o período de campanha é algo que é perigoso demais. Isso aí eu não discuto. É como eu disse para vocês. Hoje a gente já tem programa que cria qualquer ser fazendo um vídeo, uma imagem ou alguma coisa nesse sentido. Então, você imagina, se chega uma denúncia de um certo candidato ao Ministério Público. Vamos lá. Por exemplo, o Bolsonaro pegou uma denúncia de que o Bolsonaro estava com uma criança menor de idade. Cara, a inteligência artificial faz a foto, faz a cena. Até você provar que aquilo não aconteceu, do ritmo que as coisas andam no Brasil, já acabou a eleição. Então, tem que ser regulamentado? Tem que ser regulamentado. Isso eu não nego. A questão da inteligência artificial. Mas de forma séria. Aplicando as leis que já tem. E não pense que eu estou indo contra a senso aqui. Ah, ele está querendo a regulação das redes sociais. Não, não é isso. Eu falo que o cara que criar uma inteligência artificial e depois se provar que aquela inteligência artificial interferiu no resultado das eleições, se quem criou aquela inteligência está vinculada a algum governo, esse governo tem que responder e que cair por isso. Aí eu vou... Aí sim. Então, por exemplo, se a gente pegar e analisar as questões da ajuda hoje que aconteceu daquele grupo, da Choquei, daquele grupo ao Lula, deveria ser responsabilizado. Descumpriu nitidamente a legislação com o apoio de influenciadores digitais. O problema de tudo é que a lei, ela existe. Ser cumprida já é um outro caminho bem, bem diferente. Vamos lá. O Carlos Jordi fez uma publicação aqui criticando a publicação, a sanção de uma lei pelo Lula. Lula sanciona a lei que cria mais um ministério. O 38º do governo. E aí é que ele fala. Veja a diferença. Lula, em 1º de janeiro de 2023, 38 ministros. Rombo de R$ 234 bilhões em 2023. Jair Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, 22 ministros. Depois de uma pandemia, superávit de R$ 59,5 bilhões. E aí ele escreve aqui. Bora trabalhar para pagar essa farra e diminuir o rombo da gastança desordenada do desgoverno. O que aconteceu? Lembra do Márcio França? O Márcio França, quando o Lula precisou negociar ali as cadeiras, acabou cedendo uma cadeira e saiu do cargo de ministro. Agora o Lula criou o Ministério do Empreendedorismo. Tá. Vamos lá. O Lula sancionou a medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo. Então, antes da gente chegar no Lula e fazer críticas, só o Lula, porque pra mim é só gastança mesmo. Pra mim, nós não precisamos de mais ministérios. Eu sou um liberal. A minha visão é diminuir o tamanho do Estado e nunca aumentar. É diminuir. Lula veio aumentando. E eu sou contra isso. Só que, você que vota, e talvez não votou no Lula, precisa saber. O Lula criou a medida provisória aumentando mais um ministério. Foi pra Câmara dos Deputados. Que aprovou lá na Câmara dos Deputados o aumento de mais um ministério. Que foi pro Senado que aprovou o aumento de mais um ministério. E foi pro Lula que sancionou o aumento de mais um ministério. Então, meus amigos, saiba, se isso hoje se torna mais um gasto pra nós, é porque o deputado ou o senador que se elegeu com a bandeira do liberalismo, PL, Partido Liberal, dentre outros, tava lá votando a favor de aumentar o ministério do Lula. Então, muito, muito foco. Comece a prestar atenção como os deputados, senadores votam. Mais uma matéria. Matéria do Conexão Política, pessoal. Lula visitará a refinaria citada em condenação da Operação Lava Jato. Pois é, você já deve ter visto falar dessa refinaria. Nessa quinta-feira, o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, visitará a refinaria de Abreu e Lima. Você já deve ter visto falar dela. Refinaria. Ela fica localizada em Pojuca, pertinho de Recife, 43 quilômetros só. Este local tem uma história significativa, pois foi mencionada na sentença de sua condenação em primeira instância no caso do triplex do Guarujá, São Paulo. Uma decisão assinada pelo então juiz Sérgio Moro no contexto da Operação Lava Jato, que mais tarde foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Preste atenção nesse trecho. A refinaria, que foi um empreendimento iniciado em 2005, em parceria com a estatal venezuelana PDVSA, junto com a Venezuela, durante o governo de Hugo Chaves, não foi concluída por completo. Hoje, há estudos que mostram que destruir a usina Abreu de Lima sai mais caro do que terminá-la. Conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União, não sou eu que estou falando. A refinaria já gerou perdas, ou seja, prejuízo estimado em aproximadamente 15 bilhões de reais, operando abaixo de sua capacidade total. E aí, o Lula vai voltar lá e provavelmente vai anunciar novas obras, novas atividades da refinaria Abreu Lima e aí saber se a Venezuela vai estar junto agora, vai estar participando aí dessa ajudinha. Vamos lá. Outra matéria, para você se sentir mais idiota ainda, como eu. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, prevê gastar 950 mil reais, é quase um milhão para reformar a Casa de Ministro em Brasília. E aí, a grande questão é, quem é o ministro? O ministro Benedito Gonçalves. Matéria do Gazeta do Povo aqui também, aquela é da UOL. O STJ vai gastar quase um milhão do dinheiro público para reformar a Casa de Ministro. O Superior Tribunal de Justiça deve gastar 950 mil do dinheiro público, diga-se de passagem, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro do povo, para reformar o imóvel funcional localizado no bairro do Lago Sul, em Brasília. A informação foi publicada pelo site UOL, mas não foi confirmada e nem negada pelo STJ. De acordo com informações preliminares, o futuro morador será o Benedito Gonçalves, o ministro da própria corte. Vamos lá. Vamos gastar um milhão só de reforma. Um milhão daria para comprar quanto de merenda para escolas de crianças? Quanto de armamento para policiais? Porque o Barroso acabou de falar na violência. Mas quanto em equipamentos para policiais, esse um milhão? E sem contar o custo do imóvel. Se um milhão é a reforma, quanto você acha que não deve custar esse imóvel? Nós estamos falando dos ministros do STJ. 33 ministros têm um STJ. Temos um ministro do Supremo Tribunal Federal. 11 ministros. Temos 513 deputados. Temos 81 senadores. Temos um presidente da república. Temos ministros. Todos eles têm direito, a grande maioria, a imóveis funcionais que nós reformamos, que nós pagamos, que nós bancamos. Precisam disso? Com a quantidade de dinheiro que ganham? Então, você tem que entender, de uma vez por todas, que nós bancamos a rainha Elizabeth aqui no Brasil. É, é uma verdadeira nobreza. É uma casta privilegiada que tem todos os direitos. Todos os direitos. E nós só devemos. Dá raiva, não dá? É lógico que dá. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, vamos tratar dessa matéria da Gazeta do Povo. Advogados pedem a Moraes que apresente a prova do suposto plano homicida contra o ministro. Você deve lembrar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, lá naquele evento midiático do 8 de janeiro, Democracia Inambalada, deu um discurso político, melhor, deu uma entrevista. Entrevista à Globo, dizendo que tinha um plano para pegar o ministro do Supremo, Tribunal Federal, está até um meme circulando aí, porque, segundo as falas do Alexandre de Moraes, eles iam pegá-lo, arrastá-lo em praça pública e colocá-lo numa forca. Aí rolou um meme, rolou a primeira indagação. Como que eles iam fazer isso se não tinha ninguém em Brasília no dia? Essa é a primeira indagação. E rolou um meme, rolou um meme que circula aí com a imagem e circula também um texto aí falando que os golpistas iam até arrastá-los pelo cabelo. É lógico que isso é um meme, uma ironia, mas tem gente levando isso bem mais a sério, porque as acusações foram sérias. E aí, um grupo de advogados dos presos de 8 de janeiro pediram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, também relator das ações do 8 de janeiro, apresente as provas que embasam o suposto plano homicida de manifestantes contra o ministro. O plano foi revelado pelo ministro durante uma entrevista em 4 de janeiro, lá na Globo. Segundo o ministro, a investigação dos atos de 8 de janeiro teria identificado três planos supostamente alimentados por manifestantes que viriam, previam a sua prisão e o seu assassinato. E aí aqui ele cita os três planos e esses advogados falam, olha, no mínimo, estão apresentando aqui argumentos não existentes, o que prejudica a nossa atuação em defesa dos nossos clientes. Segundo ponto, vamos reiterar, a fala foi do próprio Alexandre Moraes. Alexandre Moraes se coloca como vítima desse caso. Ele argumentou e se ele argumentou ele tem que provar, senão ele está caluniando esse pessoal. Então tem que provar, é o que os advogados cobram. E aí, acho que essa cobrança vai acabar ficando por isso mesmo, não vai dar em nada, mas o ato simbólico da cobrança é que eu quis discutir aqui com vocês, é mais pelo ato simbólico mesmo, a cobrança ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente continua aqui acompanhando toda essa questão jurídica que envolve o caso do 8 de janeiro, tá bom, pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, gostado do nosso edital, editorial, a gente está aqui para tentar fazer o melhor, a gente quer levar aqui, sabe, de um jeito sério, expondo para vocês aquilo que a gente acredita de verdade. Igual, eu já tinha feito um vídeo onde eu falei a questão da inteligência artificial, e a inteligência artificial, essa, me preocupa muito, porque não se trata aqui, quando eu falo de inteligência artificial, de regular redes sociais, mas sim de criar uma pena, tá, e isso tem que vir dos congressistas, dos deputados e senadores, não do STF, não do TSE, tem que vir de quem faz lei, criar uma pena de que caso, caso, um político utilize as ferramentas para deturpar a imagem do outro, a pena seja dura, a pena seja severa, isso eu defendo, e eu não sei se você concorda comigo ou não, mas a ferramenta da realidade artificial, da inteligência artificial, meu amigo, ela é incontrolável, isso é nítido, então, o que eu defendo é que quem utilizar essas ferramentas que a pena seja muito dura, inclusive com caçação mesmo, tá, com caçação de chapa, isso, isso eu defendo, tá bom? Pode ser que eu esteja errado, se eu tivesse, eu coloco o comentário aqui com o seu argumento, tá bom? Obrigado, pessoal, e vejo vocês amanhã de manhã, grande abraço.